Imagine viver em uma cidade à sombra de um vulcão prestes a explodir. A qualquer momento, um terremoto pode sacudir sua casa ou, pior ainda, uma erupção devastadora pode transformar o cenário ao seu redor. Esse é o cenário atual em Campi Flegrei, na Itália, uma das regiões vulcânicas mais perigosas do mundo. Hoje, vamos mergulhar nas novas descobertas científicas sobre essa área, explorar os recentes terremotos, os riscos de tsunamis gigantescos e, o mais assustador, a fragilidade da crosta que pode estar à beira de um desastre sem precedentes. Será que a população está preparada? E o que está sendo feito para evitar uma catástrofe iminente? Fique até o final deste vídeo para entender por que esse vulcão silencioso pode ser uma das maiores ameaças da nossa geração. E por que você precisa saber disso agora? O Instituto Italiano de Geofísica e Vulcanologia, INGV, divulgou recentemente uma lista de terremotos com magnitude superior a 1 grau. Quando Campi Flegrei está sem atividade sísmica significativa, parece que a área de Vesúvio assume a movimentação, apresentando tremores. No Vesúvio foram registrados dois tremores nos dias 10 e 11 de outubro, com magnitudes de 1,3 e 1,6, respectivamente. Já Campi Flegrei, que estava em um período de calmaria, voltou a mostrar atividade, registrando um tremor de 2,3, o que indica que a região não está completamente tranquila. A alternância de atividade entre essas duas áreas reforça a complexidade geológica da região, onde diferentes partes do sistema vulcânico se influenciam mutuamente, criando uma série de eventos sísmicos interligados. Pois é, meus amigos, novamente uma baixa participação dos moradores de Nápoles no treinamento feito pela Proteção Civil. Falta muita conscientização, muita divulgação ainda? Ou as pessoas não acreditam que vai acontecer? O que vocês fariam se morassem em Nápoles? Deixem a opinião de vocês aí nos comentários. Um novo estudo confirmou que a fase de agitação sísmica e vulcânica em Campi Flegrei ainda está em curso, e isso é preocupante devido à crescente fragilidade da crosta terrestre na região. A camada de rocha que costumava selar o sistema vulcânico, chamada de Caproc, perdeu cerca de dois terços de sua força desde os anos 80, quando estava em sua capacidade total. Esse Caproc é crucial porque atua como uma barreira natural que mantém o magma sob controle. Agora, com essa proteção mais fraca, o risco de uma erupção se torna mais real. Além disso, descobriu-se que as câmaras magmáticas estão mais rasas do que se pensava, localizadas a uma profundidade de apenas 3,9 quilômetros. Isso significa que o magma está mais próximo da superfície, e se houver uma ruptura, a explosividade do evento pode ser muito maior do que o esperado, aumentando significativamente o perigo para as áreas próximas. O sismógrafo registrou claramente o tremor mais recente, que ocorreu às 8 horas e 53 minutos da noite, sendo sentido por muitas pessoas na região. O epicentro foi próximo à cratera Sulfatara, que é a área mais ativa em termos de epicentros sísmicos e emissões de gás na forma de fumarolas. A profundidade desse tremor foi de aproximadamente 2 quilômetros, e o prefeito de Pozzuoli, cidade diretamente afetada, divulgou um comunicado nas redes sociais, informando a população sobre o evento. Ele também mencionou que o terremoto pode ter sido acompanhado por um som alto, algo comum em eventos sísmicos de maior magnitude, o que assustou ainda mais os moradores. Outro tremor, de 2,5, ocorreu no início da manhã seguinte, indicando que a atividade sísmica pode estar aumentando. A região tem apresentado muitos tremores nessa faixa de magnitude, especialmente na área do Golfo de Pozzuoli, onde a falha de Camp Flegrei se estende sob a água. A extensão da falha de Camp Flegrei no Golfo de Pozzuoli significa que um eventual terremoto ou erupção vulcânica na área subaquática poderia gerar um tsunami. Estima-se que as ondas causadas por um evento dessa magnitude poderiam atingir a costa de Nápoles com até 30 metros de altura, um cenário que coloca milhões de pessoas em risco. Para testar o sistema de alerta, foi enviado um aviso de emergência para celulares na tarde de ontem, simulando um cenário de erupção iminente. Apesar de ser um teste, algumas pessoas que não estavam cientes da simulação ficaram assustadas, acreditando que uma erupção real estava ocorrendo. Esse teste faz parte de um exercício maior de evacuação que está sendo realizado hoje, com o objetivo de preparar a população para um eventual desastre vulcânico. Como parte dos preparativos para uma possível erupção em Camp Flegrei, a Defesa Civil Italiana organizou um exercício de evacuação. Eles identificaram uma área em Calábria, onde poderiam instalar um acampamento capaz de abrigar milhares de pessoas deslocadas. Até agora, cerca de 1.600 pessoas se inscreveram para participar desse exercício. Esse número representa um aumento em relação ao último exercício, realizado em Poço Olhe, onde apenas 30 pessoas participaram, apesar da expectativa de 30 mil. No entanto, considerando que a zona de evacuação pode incluir mais de 3 milhões de pessoas, a baixa adesão é preocupante. A Defesa Civil planejava envolver 1,3 milhões de pessoas que vivem nas zonas vermelha e amarela de risco. Mas o número de inscritos é muito inferior ao esperado. Embora o exercício tenha sido importante para testar a resposta da Defesa Civil, a falta de participação popular revela um grande desafio no preparo para um desastre real. Outro grande desafio em um cenário de evacuação em massa é a vulnerabilidade da infraestrutura da região. Muitas das casas são construídas com pedras antigas e, em caso de um grande terremoto, essas construções podem desabar nas estradas, bloqueando as principais rotas de fuga. Além disso, se as principais rodovias, como a Tangenziale de Nápoles, forem danificadas, pode se tornar impossível evacuar uma grande quantidade de pessoas a tempo. Esse plano de evacuação presume que as autoridades teriam 72 horas de aviso antes de uma erupção, mas cientistas já alertaram que o magma nas câmaras mais rasas está em estado explosivo, o que pode reduzir significativamente o tempo de reação. Se esse tempo for insuficiente, a evacuação de milhões de pessoas em segurança pode se tornar um enorme desafio logístico. Apesar dos esforços da defesa civil para aumentar a conscientização sobre os riscos de uma erupção, é evidente que muitos moradores de uma erupção